Pós-indogravações 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 Tô controlando a mão, tô comandando você, ó Vai, sim, ó Assunda, guitarrinha, ninguém te pediga Porque ninguém mexe, gatinha Vai, sim, ó Assunda, guitarrinha, ninguém te pediga Porque ninguém mexe, gatinha Capricha, chão de chique Só uma metaleira da... A metaleira do controle Olha aí, quando tem... Capricha, bichão Vou lhe dar um real, tem algum jogador Abriu, porta-mala, deu palidão A mulher da filha, até cedo até o chão Na batida do pantão, era aquela confusão Sabia a senina, quebrando até o chão Abriu, porta-mala, deu palidão A mulher da filha, até cedo até o chão Na batida do pantão, era aquela confusão Sabia a senina, quebrando até o chão Essa dança nova, mesmo arrepia A batida do suim Queria, a senina, concontrolei na mão Tô comandando você Tudo que eu mandar, eu quero ver você Faz, bom, mexe o bumbum Duas, três, mexe uma vez Duas, quatro, dois, quatro, três, quatro Com controlei na mão, eu tô comandando você Faz, bom, mexe o bumbum Duas, três, mexe outra vez Duas, quatro, três, quatro Com controlei na mão, eu tô comandando você Vai, vai, vai Acenda de carrinha, ninguém, ninguém, ninguém Mexe, gatinha, vai, vai Acenda da guitarrinha, chama, chute, um capricha, bichão É, composição do Guapim da Bahia é nossa De marminho, chama, 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 chama É, pra galera conhecer Vou pintar o cabelo dessa cor Gostei Na próxima encarnação, viu É, gostei do estilo do cabelo Vou copiar também Os controles do forró Controlando o seu coração Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te supiro É que só de imaginar você Nas preliminares no topar você Virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Nem algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Efeito nosso fim Não tô querendo Nem algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Efeito nosso fim Oh, sentimento menino É paixão demais Juracido tá Voz e no Gravações Santa Luzia é maravilhoso Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te supiro É que só de imaginar você Nas preliminares no topar você Virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Nem algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Efeito nosso fim Não tô querendo Nem algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Efeito nosso fim Já de ser meu parceiro Jovem Ney Marcando presença Seu menino Ponto Chico assim É o homem que O peixe que derruba o avião É Vou copiar, viu Os controles do forró Controlando o seu coração Deve ser o coração de pedra Virar de seu pudão Vinha ser rodo Não te jogar no chão A um momento em que você me disse a vez Caprichando E você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era o Guapiraba Olhou do lado da cama e disse E olha o que deu E olha o que deu Olha aí De volta pro mundo e para na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando os meus olhos e ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e chorando o meu amor de volta Alô, nossa amiga Sandra! O xarope foi que acabou? A receita do médico tá aqui com a virada Pois indo, gravações Seu coração de pedra virado de algodão Vinha seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse a vez E você se jogou com uma margem de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era o Guapiraba Aí procurou do lado da cama assim E olha o que deu E olha o que deu Olha ela aí De volta pro mundo e para na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olha ela aí Olhando os meus olhos e ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta E olha ela aí De volta pro mundo e para na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olhando os meus olhos e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o Guapiraba de volta Capricha meu maestro Xandinho Sou meu parceiro Matisse Marcando o presente aí ó Os controles do forró Controlando o seu coração Música 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 Os controles do forró Controlando o seu coração Música 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 Juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Sou peito, sai Do meu pensamento Tô cheiro de perfume Já matou no vento Seu lábio gostoso Doce feito mel Menina do baile Você me leva a ser Menina do baile Vem ficar comigo Porque sem você Eu perco o juízo Menina do baile Você me encantou Naquele domingo Que a gente beijou Bora, Xandinho Eu decida a roupa Vem Bora, Xandinho Vem Vem, Xandinho Os controles do forró Vamos misturar o trem Eu tô bom Tomei cinquenta e um colimão Misturado com cerveja De caridade Estou ficando beleza Eu tô bom Eu tô bom Tomei vinte e nove com limão Tomei pinto Misturado com cerveja Eu já tô ficando É beleza Eu vou morrer Morrer Mas não paro de beber Eita, xarope Malvado Eu amo e se danar Eu vou morrer Morrer Mas não paro de beber Eita, xarope Malvado Eu amo e se danar Eu amo e se danar Eu amo e se danar Com cerveja Caribeira Também já dá Mãe Você Bebão Bebido Com limão Já tu, maluco Beleza O Xandinho Caprichando com cerveza Hein? Boys Índio Gravações É não, Juninho Play Você é poeta Poeteiro É, sou melhor nessas coisas aí Uh, o cara não tem muito trabalho não, né? É, quem dá uma picada, eu fume, bebe, quero mais Me dê, me dê, papai, cachaça, tem galã picada É, quem dá uma picada, eu fume, bebe, quero mais Me dê, me dê, papai, cachaça, tem galã picada Tem um com limão, misturei carité, misturado com cerveja Eu já tô ficando, é beleza, cachaça, tem galã picada Bebão, bebão, bebê pinga com limão, já tô maluco Beleza, misturei pinga e cerveja O cabelo com mil vozes É um xandinho, capricha, bichão Grada é proda, sonho, maior campo Uh, vamos lá, xandinho Tudo e misturado, os controles do forró Eu desci, os controles do forró Deixa, menina, a mistura que deu certo aí, ó E te prepara o som e o show vai começar Quero ver a galera toda geral dançar É a batida do hit, esse é o hit do verão Tô lançando a modinha pra tocar no paredão Quero ver essa moça Trata assim, ó Trata no chão Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, descendo até o chão Vem! Olha lá o meu parceiro Nilton! Galera do Cruzeiro marcando presença, menino! Tão junto de me jazinha, ó Vem! 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 Para a chode! Vem! É vando mix! Tão junto de misturança, vem! Alô, dança amiga Sando! Obrigado meu parceiro Paulão, pelo convite aqui, ó Vem! 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 DJ prepara o som e o show vai começar Quero ver a galera toda geral dançar É a batida do verde, esse é rt do verão Quero ver o chão de bandantecer, assim ó Quero ver essa galera dando bundada Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, assim mais um raltão Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, eu tô mais um raltão Tando, bondada, bondada no chão Tando, bondada, eu quero ver É o raltão Vem! 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 Bora, jogues! Eu disse, tá culpa! Tá culpa! Tá culpa! Ei, tio menino, valeu gente, agradecer Chama a senhora, chama de controle a senhora Os controles do forró Para a chante da culpa E já dizia onde tá no dor de cotorrelo, dói Borra de inveja, a mão na guia, os controles Tem que até pular pra dentro, que é uma coisa Mas nós, chamada de limpo, é pra sacar a mão no sol E já dizia onde tá no dor de cotorrelo, dói Borra de inveja, a mão na guia, os controles Tem que até pular pra dentro, que é uma coisa Ei, nós, chamada de limpo, é pra sacar a mão no sol E a galera é top, só tem mano da hora Entra nessa bala que a mina manda e cola Um dos moleques chega, tá botando pra adorar O barulho é nosso, só o pai pode abafar Pra que a feita meu brother é melhor ficar na sua Só não briga de tapa Nossa repórter tá na rua Nossa torana, nossa salvadena É o pau que tá comendo Nossa torana, nossa salvadena O rapada de veneno Eu disse, nossa torana, nossa salvadena É o pau que tá comendo Nossa torana, nossa salvadena O rapada de veneno O arachando O xarope é bom Esse é a prova, viu Pelo médico Guapiraba Até o cara cantar bem, ó E já dizia, hoje passa, hoje cotorrelo dói Borra de inveja, a mão na guia, os controles Tem que até pular pra dentro, que é uma coisa Sai, pô, chamada de ricudo É pra tacar a mão no joio Já dizia, hoje tá, hoje cotorrelo dói Borra de inveja, a mão na guia, os controles Tem que até pular pra dentro, que é uma coisa Sai, pô, chamada de ricudo É pra tacar a mão no joio A galera é top, já tem mano da hora Entra nessa bala aqui, a dina vai me colando Os moleques chegam, tá botando pra adorar O barulho é nosso, só o pai pode abafar Pra que a feita meu brother é melhor ficar na sua Mas não briga de tapa Nossa repórter tá na rua Nossa Santorana, nossa Amadenco É o pau que tá comendo Nossa Santorana, nossa Amadenco O lapada de veneno Nossa Santorana, nossa Amadenco É o pau que tá comendo Nossa Santorana, nossa Amadenco O lapada de veneno Para Xande Para Xande Os Controles do Forró Para Xande Peço licença, meu nome é Dudu Bumbum Baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Bumbum Baludo, vou me apresentar E Tabalu Dudu 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 E toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma E toma, e toma Meu parceiro é santo Alcindo, acorda aí, ó Estamos juntos e misturados, meninos Apareceu, foi Meu parceiro, Juliá Cidutão Peço licença, meu nome é Dudu Bom, bom, balô, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Bom, bom, balô, eu vou me apresentar E tá baludo Taba Ludo 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 Taba Ludo